Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre uma estratégia para você começar 2024 pedalando rumo ao sucesso com o seu cartão Tudo Azul Infinity ou Buscado. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Tchau, tchau. Só para você ter uma ideia, nós já temos mais de 5.500 vídeos espalhados pela internet, tudo de graça para vocês. Nós não vendemos cursos de milhas, nós não vendemos cursos de orientação e sim nós damos treinamento aos vídeos que nós fazemos diário para você, para que você escolha o melhor para você. Nós temos o nosso clube, o clube do canal do YouTube, onde você pode entrar em contato comigo através dos membros Black Card Luxo, tem o grupo Black Card Diamante e o grupo de imersão de passagens que faz parte do grupo do Black Card Luxo. Já o grupo Ama Volta Renda te dá direito ao grupo de imersão de passagens e e-mail direto comigo. O grupo Pleno e o Iniciante tem e-mail direto comigo para tirar dúvidas, além de você poder também receber vídeos exclusivos diários para vocês. No Black Card Luxo ainda, você pode falar comigo através do WhatsApp, tirar dúvidas e esclarecer assuntos que você tem interesse. Se tem dúvidas, você pode falar comigo pelo WhatsApp do grupo do Black Card Luxo. Eu espero por vocês. Vamos lá falar então do cartão Infinity. Nós já temos uma playlist falando de cartões do Itaú, falando dos cartões Tudo Azul. Então, se você quiser relembrar de algumas coisas, dúvidas, em nosso museu, podemos dizer assim, nossa playlist de vídeos do Tudo Azul e do Itaú, você vai encontrar informações muito legais que podem ajudar você a chegar em uma estratégia top com esse cartão. Esse é um dos maiores cartões de viagens do Brasil e um dos maiores do mundo em termos de pontuação turbo, em termos de passagens aéreas, cortesia de graça, eu vou explicar para vocês, para que você consiga chegar ao objetivo até o final do ano de 2024. Esse cartão, como vocês sabem, ele pontua 3 pontos por dólar gasto nacional e 3,5 para compras internacionais. O Tudo Azul, ele está sempre prorrogando essa pontuação. Então, na data que eu estou gravando o vídeo, ainda assim, ele está pontuando 4,5 pontos por dólar gasto nacional e 5,25 pontos a cada dólar gasto internacional. Também o cartão te dá aquela possibilidade de você aumentar a pontuação mais rápido, que é o acelerador de pontos do Itaú Tudo Azul, onde você pode acelerar os pontos do cartão azul, Infinity, por exemplo, que é o que eu estou explicando para vocês, a pontuação do cartão comum, ou seja, 3 pontos com acelerador 2% na fatura, ele pontua 6. Se você estiver fora do Brasil, usando o cartão, então com o acelerador 3,5 vira 7, tá certo? Então, esse cartão, a pontuação vai virar 6 e vai virar 7 com o acelerador de pontos, tá certo? Então, você tem uma estratégia legal usando esse cartão e ganhando mais pontos muito mais rápido e assim convertendo em milhas. Bem, os pontos do cartão nunca expiram usando o cartão Infinity. E você sendo cliente do clube, a partir do nível 10 mil, você também, os pontos do cartão não expiram. Então, o nível 10 e o cartão Infinity, você teria aí a condição de ter os pontos que nunca expiram, tá? Bem, você pode começar o ano montando sua estratégia para que você consiga ganhar o mais rápido possível a sua passagem espelho do Tudo Azul, no caso, para o diamante. Para você ganhar uma passagem de graça usando o clube diamante, basta você atingir 20 mil pontos qualificados. Para ganhar pontos qualificados no diamante, você precisa ganhar pontos usando as estratégias como? Você pode ganhar pontos qualificados voando com a Azul. Essa é uma estratégia que você teria que montar. Quantas vezes você vai viajar com a Azul comprando em dinheiro para ganhar pontos? Não é em milhas, é em dinheiro. Você usando o cartão da Azul Infinity, você ganha pontos qualificados. Ou seja, a cada 10 pontos que o cartão ganha, uma vira milha qualificado, tá? Então, você se qualifica a cada 10 por um no cartão Infinity da Azul. Você assinando o clube da Azul, independente de qual nível que é, o nível 1, 2, 3, 4, 5. Então, por exemplo, o nível 10 mil, você vai ganhar mil pontos qualificados. Se você assinar o clube 20 mil, você automaticamente vira diamante e já ganha 2 mil milhas qualificadas por mês, tá? Então, no clube 10 mil, seria mil milhas qualificadas que você teria para conseguir aí junto ao TudoAzul. A outra forma é você transferindo os pontos dos seus cartões de crédito para o TudoAzul, que seria também 15 por um. Então, cada 15 milhas que você transfere dos parceiros, você ganha uma milha qualificada no TudoAzul também. Comprando no shopping de parceiros, onde você também ganha milhas qualificadas. Por exemplo, você tem lá um shopping que está lá dando uma promoção, compra um celular e ganha 15 pontos por cada real gasto. Então, quando esses pontos caírem na Azul, ele vai ser convertido também em 15 por um usando o shopping à sua disposição. Também, por exemplo, reservando hotéis, reservando carros, comprando ingressos de shows. Dentro do shopping da Azul, você também tem a possibilidade de ganhar pontos qualificados. Então, cada 15 pontos que caem dá a Azul para você. Cada 15 milhas que você ganha nesses shoppings, nesses parceiros, uma se qualifica ao programa TudoAzul Diamante. Então, sabendo tudo isso que eu acabei de falar para vocês, você consegue, então, fazer a sua estratégia de quanto você vai gastar durante o ano com o seu cartão Infinity e quantos pontos você vai ganhar. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, usando aqui, no caso, uma média de gastos de 10 mil reais no cartão Infinity por mês. Você vai pegar 10 mil, dividir, vou fazer o dólar a 5, tá? Então, dólar dividido por 5. Então, 10 mil dividido por 5, daria 2 mil pontos, vezes 3, nacional, seria 6 mil pontos. Então, 6 mil pontos você divide por 10, que é a pontuação que você ganharia qualificada. Ou seja, 600 pontos qualificados, se você gastar 10 mil reais por mês. Então, em 12 meses, gastando 10 mil, você teria 600 pontos a cada 30 dias. Em 12 meses, você teria 7.200 pontos, apenas usando o cartão Infinity. Se você é um cliente do clube 10 mil, da Azul, você vai ganhar, durante o ano, mil pontos por mês, 12 mil pontos no ano. Então, 7.200 pontos. Usando o cartão 10 mil por mês, mais o plano 10 mil, você vai ganhar, então, 12 mil pontos. Total, então, o que você teria? Você teria, então, 19.200 pontos. Ou seja, faltando ainda pra você 800 pontos pra completar o diamante. E aí sim, se você estiver precisando de comprar um produto no shopping, alugar carro, comprar um ingresso, ou fazer uma compra de uma viagem de cruzeiro, que você ganha pontos também, ou fazendo uma viagem com a Azul de 3 qualificados, você ganharia pontos qualificados também. Então, você teria que combinar aí essa jogada. Mas tem uma outra também que eu não falei pra vocês, que é comprar pontos da Azul. Se você comprar pontos da Azul, você tem 10% de desconto usando o cartão. Então, nessas regrinhas que eu expliquei pra vocês aqui, também entra agora, o Danilo tá colocando todas juntas agora, mais tudo isso, mais a compra de pontos, que também te daria 15 por 1. Então, pra faltar, falta aqui 800 pontos, como você sabe que 15 por 1, Então, você pode pegar ou transferir de algum cartão de crédito, algum parceiro para a Azul, ou comprar no shopping e ganhar essas milhas, ou comprar pontos, ou fazer viagem pra completar essa quantidade. Então, falta pra você 800 pontos. Você compra 13 mil pontos, 13 mil divide por 15, e te daria, então, 13 mil divide por 15, te daria 866 pontos. Ou seja, você precisa de 800 pontos, passou um pouquinho pra ter que ir na margem de segurança, você bateu a meta, você ganhou, então, uma passagem de cortesia. Essa é uma das estratégias que você pode criar pra ganhar o programa, tá? Mas também você pode, caso queira, assinar o clube da Azul, e pagar aí por 10 meses, por exemplo, o clube 20 mil. Também bate a meta. Então, durante 10 meses, ganhando 2 mil pontos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Então, durante 10 meses, assinando o plano 20 mil, você também ganha a passagem de cortesia. Tá? Então, é uma outra estratégia pra quem vai usar pouco o cartão de crédito. Lembrando que você, com o cartão da Azul, ganha 10% em passagens aéreas, comprando milhas aéreas. Então, é uma estratégia que você teria também aí, pra poder focar no diamante. Já no Tudo Azul Visa Infinity, a estratégia é outra. Apenas ganha pontos qualificados para o Visa Infinity Company on Pass, você usando o cartão no dia a dia, ou ainda colocando o acelerador de pontos, que é diferente do pontos turbos da Azul, que eu acabei de explicar pra vocês. Os pontos turbos da Azul é 4,5 e 5,25. O acelerador de pontos é 3 pontos, vira 6, e 3,5 vira 7 para o cartão Infinity. A pontuação dele no comum é 3 pontos por dólar gasto, nacional e 3,5 por nacional. Então, com o acelerador dobra a pontuação, junto ao Company on Pass. Então, pra você que vai gastar, por exemplo, 8 mil reais por mês, nesse cartão, você faz a continha o seguinte, 8 mil reais, divide pelo dólar que o Itaú fechou a fatura, por exemplo, 5, e multiplica por 3, se foi nacional. Vai te dar 4.800 pontos mensais. 4.800 pontos mensais vezes 12, vai te dar 57.600 no ano. Isso quer dizer que você vai bater a meta do Visa Infinity Company on Pass. Batendo a meta do Visa Infinity Company on Pass, você tem direito, então, de duas passagens cortesia, uma nacional, uma internacional, com direito a duas cabines executivas, ida e volta. Todos os assentos que você viajar nacional, você vai viajar naquele espaço maior da Azul. Além de prioridade, sala VIP e tudo mais. Mas o cartão em si, para você bater a meta do Visa Infinity Company on Pass, você precisa gastar no cartão. Ou colocar um acelerador para te ajudar. Leandro, mas eu não consigo gastar 8.000 por mês. Você pode gastar 4 e colocar um acelerador que vai virar 8. Então, por exemplo, se pegar 4.000 reais, divide por 5, vai dar 800 vezes 3, te daria 2.400. Com o acelerador de ponto, isso vai virar 4.800. 4.800 vezes 12, vai te dar 57.600. Ou seja, você bate a meta do Company on Pass, colocando o acelerador na fatura. Leandro, quanto eu gastaria, então, se eu colocar 4.000 reais por mês com o acelerador? 4.000 reais por mês, vezes 2%, você vai pagar 80 reais a mais por fatura. Leandro, 80 reais por fatura vezes 12, são 960 reais por ano. Mais a anuidade do cartão, caso você não consiga bater a meta, então, seria 960, com mais 1.200, você vai ter 2.160 de gastos para manter o cartão com esse benefício. No entanto, como você vai ganhar uma passagem de cortesia internacional e uma passagem de cortesia nacional? E duas cabines executivas, ida e volta, você tem direito, teoricamente, só de uma executiva da 8.600 mais barato. Ou seja, só uma executiva pagaria todos os custos desse cartão que você teve. Só que você vai ganhar duas, uma ida e volta, então, você tem aí um benefício dobrado. Sem contar a econômica. Eu vou dar um exemplo para você, mais ou menos, para que você entenda o custo que é você ter esse cartão e o quanto você ganha de benefício com esse cartão. Só para você ter uma ideia, a anuidade é 1.200, se você gasta 4.000 por mês, logicamente, você calcula os 2% para a fatura. Aqui nós estamos falando de, então, de 4.000 vezes 2%, de 80 reais vezes 12. Então, 80 vezes 12, 960, com mais 1.200. Isso se você pagar a anuidade. Aqui eu estou colocando como caso, você pagando a anuidade. Então, 2.160 é o custo para manter esse cartão. No entanto, você vai ter, só de executiva, por exemplo, eu fui para Madrid, estava custando 8.600, a executiva para ir, 8.600 para voltar. Então, se você pegar 8.600 vezes 2, são 17.200, até Lisboa. Eu ganhei mais uma passagem cortesia, a passagem cortesia estava custando, a ida é 3.200 a econômica, mais 3.200 a econômica. Com mais 8.600 a executiva, com mais 8.600 a executiva, só que eu ganhei 23.600 de benefícios. Só que eu ganhei também na diamante, mais uma passagem cortesia, que foi para João Pessoa, que eu emiti a passagem. Então, eu tenho também uma passagem para João Pessoa do diamante, que vai custar em média uns 600 reais. Então, mais 600 reais. E também tenho mais uma nacional para emitir, que eu vou para Recife, mais ou menos também, com a promoção aí, 600 reais. O total eu ganhei 24.800, somente de produtos que você está vendo, que é consideráveis. Só que você também pode colocar, que você tem direito a passagem, a sala VIP de graça, da Azul Internacional. Tem direito a sala VIP da Azul em Congonhas, através da Advantage de parceria, e limitada. Talvez se você viajar com a Azul por Congonhas, você ganha de graça a sala VIP para você e um acompanhante. E também, você tem acesso a dois acessos, o Visa Infinite, o Dragon Pass, que se vocês sabem que o custo de uma sala VIP é 35 dólares, a 49 dólares. Então, se você colocar tudo isso daí, passa de 25 mil tranquilo, para você ter esse cartão. Portanto, é um cartão que o custo dele é muito alto para você ganhar os benefícios. No entanto, essa taxa que você tem de 2.160, que eu expliquei para vocês, que você teria como manter o cartão, o lucro é muito maior. O lucro é superior que você tem de benefícios. Então, vale muito a pena. Agora, eu não estou dizendo a vocês que você tem que se endividar, entubar o cartão de gastar sem precisar. Eu dei dicas para vocês que é possível de fazer. Por exemplo, assinar um clube, se você não quiser assinar o 10 mil, assina pelo menos o 5 mil, assina o 10 mil, o 10 mil te daria mil pontos por mês, e o 5 mil, 500 pontos por mês, que vai te facilitar lá na frente para você conseguir. Mas se você gasta muito mais que isso que eu acabei de falar, você não tem necessidade nenhuma de assinar um clube caro. Assina um clube mais barato que é o Clube Mil. Já estaria suficientemente bom para você. E lembrando que os parceiros, quanto mais você mandar pontos dos parceiros para a Azul, ele se qualifica também. Então, seria uma tática para você bater a meta. Por exemplo, eu estou gravando um vídeo dia 26 de dezembro. Eu já bati a meta do meu azul é Infinity. Portanto, do meu azul é diamante. Eu não vou mandar pontos agora para a Azul, porque vai entrar lá agora e eu vou perder os pontos qualificados. Então, eu estou esperando dia 1º de janeiro para me mandar pontos dos cartões para lá, para que eu possa ganhar pontos qualificados e começar um novo ciclo novamente. Só para você entender as regrinhas, o Danilo é a ficha tela do vídeo, e eu vou explicar para vocês agora sobre as regras de ganhar pontos com a Azul. Veja, o cartão diamante, então, categoria diamante, ele se qualifica do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro. Portanto, do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro, o ciclo se fecha, você bateu a meta, você tem até um ano para emitir a passagem e viajar naquele ano. Então, nós estamos em 2003, fechou o ciclo dezembro, começou o dia 1º de janeiro um novo ciclo, você tem que emitir a sua passagem de cortesia grátis da diamante do dia 1º a dezembro e viajar nesse ano de 2024. Bem, o Infinity é diferente. O Infinity, o ciclo começa no momento que você adquiriu o cartão, ou seja, você desbloqueou o cartão, por exemplo, no mês de abril. O ciclo dele é abril de 2023 a abril de 2024. Portanto, você tem que bater a meta até abril de 2024. Se você receber o cartão em outubro de 2023, você tem até outubro de 2024 para bater a meta do Visa Infinity e assim conseguir uma passagem de cortesia internacional e uma nacional. Pessoal, essas são as estratégias para você começar, então, 2024 com os dois pés direito e conseguir atingir o diamante, o componenco pés, três passagens cortesia, sala VIP de graça, ganhar, além disso, os espaços conforto melhores para você nas suas viagens, prioridade no embarque e muito mais com o seu cartão luxo Visa Infinity Azul. Aqui no canal, são milhares de membros que já emitiram o Compra e o Pés, super seguro, super tranquilo, com a confiança, com a garantia de Leandro Vieira, que você já me conhece, com as informações que eu trago diariamente para vocês. Eu espero vocês no nosso grupo, no nosso clubinho do WhatsApp. Pessoal, eu espero por vocês. Até o próximo vídeo. Vamos para o seu abraço, então. Henrique Santos, um grande abraço. Nathanael Rodrigues, um grande abraço. Maicon Rodrigues, um grande abraço. Dalton Luiz, um grande abraço. Jorge Biabino, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.